Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre o incrível VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, do autor Cesar Bravo, lançado pela Darkside Books. Já vou dizer logo de cara que eu amei muito este livro e esse vídeo vai ser daqueles que eu preciso segurar a emoção pra não ficar berrando. Se você gosta de histórias, de livros de terror, de desgraçamento, fica neste vídeo, fica neste canal e se você se interessar por essa leitura, tem link pra compra aqui na descrição. VHS entrou pros meus livros favoritos da vida e com certeza foi o que mais me deixou eufórica esse ano. Adriana, mas como assim um livro de horror te deixa eufórica? Exatamente isso. Por toda empolgação que eu senti lendo e desbravando vários elementos que eu amo no terror. E essa é uma coisa que o Cesar Bravo faz de forma magistral, inclusive uma outra recomendação, Ultra Carne, também é uma publicação lançada pela Darkside Books, recomendo loucamente. O Cesar, ele simplesmente pega todos os meus tipos de terror favoritos e coloca no mesmo lugar. O terror humano, o lado humano, a natureza sórdida humano, o lado psicológico, o macabro, o sobrenatural, o gore e a famigerada satanagem. Ô delícia! Em VHS ele explora tudo isso e mais um pouco, se ramificando e adentrando nessas particularidades de cada subgênero do terror. O que faz com que ele explore diversas sensações além do que tá escrito e a gente vai junto com ele, literalmente, e eu já vou explicar como. Falar sobre esse livro é fácil e é difícil. É fácil porque é maravilhoso. E difícil porque é algo que não dá pra explicar, porque ele realmente é uma experiência. E quando eu digo experiência, é total, é pensando no conceito do projeto como um todo. Somos apresentados ao município de Três Rios, que fica no estado de São Paulo. Então tem um mapa, vários dados sobre o município, recortes de jornal, notícias antigas, bem cabulosas, inclusive. Várias fotos que vão contextualizar a gente que essa cidade não é uma cidade que você ia gostar de morar. O golpe de ar sombrio a gente já toma aí. Sabe aquela sensação de que algo errado não está certo? Pois então. E é aí que o livro começa e vamos nos deparar com as verdadeiras histórias de sangue, assim como diz o título. VHS é um livro, é um romance de horror narrado em 18 fragmentos que funcionam como registros das bizarrices, dos casos sinistros, entre outros detalhes, que acontecem nessa cidade expressivamente maldita. Somos apresentados a este verdadeiro inferno que é Três Rios e seus arredores no período de 1985 a 1995. Começando com uma locadora, aqui temos a Firestar Videolocadora, que é uma história fantástica. Eu fiquei maluca lendo, era tudo que eu queria ler e não sabia. Vou contar o plot sem spoiler para complementar sobre o conceito deste livro. Uma dupla de sócios que são donos dessa locadora, da Firestar, percebe que o tempo do VHS está acabando, principalmente pela facilidade da pirataria. E aí eles têm uma ideia para combater isso, de pedir para as pessoas descartarem VHS, fitas antigas, que não têm mais interesse, lá com eles na locadora, né? Ou então de converter, pegar as fitas antigas e converter para a nova mídia, né? Que é o DVD. Inclusive fizemos isso aqui em casa, o que me deixou com um pouco de medo. Porque na época, sempre que tinha uma fita que você não estava usando mais, você gravava a coisa em cima, né? Gravava uns filmes. Eu já fiz isso. Daí eles começaram a receber, recolher todas essas fitas e pagavam e tudo mais. Numa dessas, um cara que costumava alugar um montão de fita de uma vez, acabou levando uma dessas fitas caseiras no meio de tudo. E ele gostou. E outros clientes começaram a se interessar por esse tipo de vídeo também. Ver festa de casamento, festa de aniversário, a vida alheia. Eles juntam a fome com a vontade de comer e querem expandir esse negócio, fazer uma grana real com isso. O ajudante funcionário da locadora, ele fica responsável por analisar minuto a minuto do conteúdo dessas fitas, para ele poder fazer um menu para os clientes saberem o que tem dentro de cada uma delas. Hoje eu estou a fim de assistir uma festa de 15 anos, então eu vou nessa fita aqui. Eu nem preciso dizer que com tanto de fita, de tanta gente desconhecida, vai aparecer coisa que não deve nessas gravações, né? Meio que o que eu senti com os fragmentos, com as histórias que vêm a seguir, é que eu estava pegando um desses VHS, colocando no meu videocassete e assistindo algo proibido. Algo errado, uma história que eu não deveria estar sabendo. E essa sensação é boa demais, meu Deus. Em seguida, vem o fragmento chamado Chuva Forte, que é uma história, é um terror de natureza, de maldição e muito sangue. Te ambienta que tem algo muito, mas muito ruim no ar. E eu poderia falar de todos aqui, fazer um resumo de todos, o vídeo ia ter três horas, porque é um melhor do que o outro. Olha, por caráter de curiosidade, que talvez vocês se interessem, se, se eu tivesse que escolher meus cinco favoritos, seria muito difícil, mas eu acho que Firestar, videolocadora, é o primeiro aqui, meu Deus, que maravilha. Chuva Forte, também, como eu mencionei, é assim, é absurdo. Bicho Papão, eu não tenho palavras pra esse. Talvez seja o meu máximo de favorito. Cruel, macabro, maldade humana, meu Deus, esse aqui é ó. Jezebel, é tão surpreendente, é tão rápido, assim, que voa. Torniquete, é uma delícia. Frases estranhas de Adriana. Esse é uma pegada agora, assim, putz, eu amo. Quando as mariposas voam, três que capturaram o diabo também, meu Deus. Último centavo da senhora Sheen. Lugar algum, meu Deus, todos, né? Ai, ai. Livro maravilhoso, socorro. Quando eu falei no começo do vídeo que a gente é levado junto com todas as sensações que estão acontecendo, o mérito todo é do César Bravo, que em poucas palavras, ele te ambienta, ele te enfia dentro dessa história, a tal ponto que você consegue sentir o cheiro do lugar. Sente o arrepio na nuca do que acontece, você sente a dor, o caos, a áurea de tudo. É bizarro, e eu uso a palavra bizarro como um grande elogio, porque é absurdo demais. Tudo é colocado na medida exata, o César Bravo acerta em ser direto, visceral, cru pontual, com diálogos precisos, assim, não tem rodeio de descrição detalhista, ele fala o que precisa ser falado. E como precisa ser falado? É como se em uma frase você tivesse um universo de coisas pra explorar, e isso acontece muito com as frases finais de cada fragmento, que ao mesmo tempo que encerra a história, dá uma explodida na sua cabeça, você pensar em tudo que você leu, e o que a imaginação separa pra digerir tudo aquilo. E falando em ter um universo pra explorar, e o livro ser realmente uma experiência, César Bravo colocou um trecho de música pra cada um dos 18 fragmentos que casam perfeitamente. Como se a letra fizesse parte daquilo tudo, contextualiza. Eu sou uma pessoa viciada em relacionar coisa com música, já faço isso automaticamente, e aí vendo as músicas que eu conhecia todas e fiquei emocionada, já tocava na minha cabeça. Tem o Fernando do ABBA, tem o Love Hurts do Nazaré, que eu já imagino uma chacina com essa música. Inclusive tem essa playlist no Spotify, feita pelo César Bravo, vou deixar o link aqui na descrição. Trilha sonora digna de filme de terror, sabe aquelas músicas calminha, gostosinha, que tá tocando enquanto tá acontecendo um assassinato? A louca das playlists aqui também tem uma playlist chamada Cena de Terror, que tem bem essa vibe. E se a playlist, a trilha sonora, é digna de filme de terror, o livro inteiro está pronto pro audiovisual. Gente, alô produtoras, pelo amor de tudo! Eu fico arrepiada porque eu consigo visualizar uma série com tudo que tá aqui. Cada uma dessas histórias, vamos fazer, eu imploro. Olha, sendo bem sincera, eu só venho aqui neste canal fazer vídeo do que eu realmente gosto, mas essa resenha talvez tenha sido a que eu fiquei mais empolgada pra fazer. Eu fiquei eufórica lendo esse livro, eu fiquei eufórica fazendo o esboço desse roteiro, e olha só como eu estou agora! Aproveito pra agradecer e parabenizar todos os envolvidos nesse projeto aqui. Deixe pensar nesse conceito maravilhoso, o projeto gráfico, os detalhes, o cuidado, as ilustrações, enfim, principalmente de todo o conteúdo, da gosto, de ver, de vibrar, de emoção, do começo ao fim, literalmente. Mesmo que alguma dessas emoções sejam violentas, sombrias, mórbidas, macabras e bizarras. Acabei de narrar as minhas principais características, e são as principais características deste livro aqui também, então vocês concluam! Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição. Leiam VHS, exaltem o horror nacional, a gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima! Olha esse encerramento aqui, te veste sede de sangue e eu de sangue te encho. Dante Alighieri, meu Deus! Se você gostou desse vídeo, deixa um like, que isso me ajuda muito aqui no YouTube. Se inscreve no canal se não for inscrito, que aí eu sempre vou estar pintando no seu feed. Pegar meu produto aqui agora, nóis! E aí O que é isso?